Contar com seis, porque dez de inflação ele perdeu. Isso aí vai corroer o teu dinheiro. Então você tem que contar com o seu ganho real. Tem que descontar a inflação do seu investimento. Eu digo até mais. A inflação percebida no teu bolso é 10%? Muito mais. Pois é. Eu fui no mercado esses dias. Eu fui no mercado esses dias. A gente faz uma compra. Nós que temos, graças a Deus, uma condição que a gente pode ir lá e comprar. Mas a gente está vendo o brasileiro sofrendo. Porque realmente as coisas subiram muito de valor. E aí você fala... Não é só a gasolina, né? Não. O alimento está muito caro. Farmácia, alimento. Escova de dente. Eu lembro que eu comprava umas boas lá que são. Vocês lembram dessa época? De seis, cinco reais. Agora abaixo de vinte. Hoje você vai ver que tem uma lá que custa vinte e sete reais. É, absurdo. Agora uma pergunta que todo seguidor quer saber, gente. Felipe e Luiz, podem falar ações diferentes. Quais ações estão baratas nesse momento na visão de vocês? Essa pergunta é assim. Boa pergunta. Padrão. A gente recebe seguidores. Se você não fizer, vai me matar. Não quer dizer que nós estejamos comprando neste momento. Mas acho que tem algumas boas oportunidades ainda, pelo menos para o pessoal começar a analisar. Já vou me adiantar aqui em algumas. Acho que a ES Brasil está comprando um pipeline de investimentos muito interessante. Está num preço bem atrativo. Ainda não se recuperou. O balanço ainda não mostrou reação. Claro que sempre existe uma defasagem entre a vida real e o mundo contábil, né? Mas a gente passou por uma das piores crises hídricas da história registrada do nosso país, né? Dos últimos oitenta, noventa anos, enfim. Então, por ser uma empresa essencialmente de geração e com bom peso de geração hídrica, ela acabou sofrendo assim como a CESP sofreu e ainda não se recuperou. Mas tem um plano muito ambicioso de diversificação desse portfólio, principalmente o portfólio eólico, né? São receitas já contratadas no momento em que essas plantas iniciarem o seu ramp-up, né? Enfim, de funcionamento. São contratos longos e que já vão adicionar ebítida no momento de mais um, entende? Que essas plantas ficarem prontas. Então, eu acho que é uma empresa que, por ter sinalizado que vai pagar menos dividendos, fez uma mudança na sua política de dividendos, né? Antes era uma festa, né? 110, 120% do lucro líquido. Isso não pode mais continuar se você é uma empresa que pretende fazer investimentos ambiciosos. Então, ela fez o movimento de follow-on, captou 1.2 bi, né? E está fazendo investimentos em plantas eólicas. Então, eu acho que a empresa está sofrendo com uma rotação de investidores ali. O pessoal que ia lá e estava lá estritamente por esse payout altíssimo, não está disposto a esperar 2, 3 anos, sendo que ele olha para o mercado e fala, pô, mas tem uma Petrobras que está pagando ali 2,90, né? Que anunciou agora, que vai pagar agora. Pô, a Petrobras vai pagando tanto, Braskem. Então, as pessoas são muito imediatistas, né? Querem ver os resultados para ontem, né? E aí é que as boas oportunidades acabam aparecendo. Então, acho que a S Brasil é um bom exemplo disso. E Taurus, que eu acho que tem muito crescimento ainda, não precificado. Existe muito estigma em cima da empresa, que eu acho que já deveria ter sido desmistificado. Mas é bom para a gente, né? Sobra mais para a gente. E a Taurus, ela veio com um bom resultado, né? Agora. Então, acho que ela é uma empresa que vocês acreditam que ela pode vir a pagar bastante dividendos para o investidor que olha com carinho, assim? Veja, se você olha a história recente da empresa, você poderia dizer que não. Mas é uma empresa sobre uma nova gestão, novas estratégias, né? Não é a mesma empresa de 10 anos atrás, né? Então, em 2017, quando todo esse processo de turnaround começou, recomeçou, né? Eu acho que foi colocado ali um novo plano, uma nova estratégia. Dito isso, a empresa tem cumprido o que ela tem prometido, vamos dizer assim. Olha, eu vou fazer isso. Ela foi lá e fez além das expectativas.